E aí DJ Thiago, SC, solta aquela base pesadinha lá pras novinha arrastar a placa Essa nova DMM, hein? E aí DJ Thiago, SC, é melhor você tomar cuidado Essa mina é malandra, só se faz de santa, e no de qualquer um Mas quando ela dança, a danada desanda, de uísque e Red Bull Quando o cavaco chorar, o grave estronda, vai dar mó zum 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 Quando o cavaco chorar, o grave estronda, vai dar mó zum 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 Vai fazer cabum, quando essa novinha mexer com o bumbum Quando o baile funk vira o loutum zum 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 Vai fazer cabum, quando essa novinha mexer com o bumbum Quando o baile funk vira o loutum zum 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 Produção e mixagem Bye Bye DJ Thiago, SC, apoio O Gudu que fez pra tu mulher, vê se desenrola G-Beat, filha das putas, solta o beat pra gostosa Soca, 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 soca e toma toma Soca, 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 soca e toma toma Soca, 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 soca e toma toma Baga o copo, joga a bunda, relaxa e se solta Soca, 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 soca e toma 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 piranha, toma cachorra, safada e gostosa, safada e gostosa Soca, 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 soca e toma, toma Soca, 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 soca e toma, toma Soca, 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 soca e toma, toma Quem tem vida de casado sabe, quer mó estresse sabe Quer mó perreco sabe, quer complicado O G-Beats deu o papo É que dentro da favela, esse é o lemar dos favelados É pra Onas Mas chegando no baile funk, ela é a sensação O chatinho é curtir, mostrando sua sedução Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai, pô batão, meu Deus, pô batão grandão Pegou final de semana, sabadão Não jogou banho pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile Vou fora a bloqueia dela Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai, pô batão, meu Deus, pô batão grandão E aí, pô batão, pô batão grandão